Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é pela sessão de roupas aqui da Pernambucanas. Deixem bastante like, já se inscrevam no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!